E até na Praia Brava que a gente pratica a pesca da tainha já há mais de 40 anos. E eu presenciei meu pai e participei com ele. Ele já tá com seus 75. 5 e meia, 15 para as 6, estamos botando as canoas para baixo. Tá clareando o dia, o vigia já tá no costão e as canoas estão tudo à porta já para quando vem o peixe aí para cercar. Então o vigia tocava o apito para alertar, a negada corria para a canoa, tocava a canoa e depois ficava acompanhando conforme os acenos. Justamente para fazer o contorno, para fazer o lance, justamente para pegar o pescado. Fala aqui, responde lá e o cara tá se aproximando um cardôme, tá tanto as braças da pedra. Mas o negócio mesmo é o apito e o casaco. E depois vem o raidinho aí. Então nós, por exemplo, aqui nós estamos com mais de 30 pessoas. A tainha, além de todo mundo deixar a geladeirinha cheia de peixe lá para comer ao longo do ano, também salva um dinheirinho, ajuda bastante no orçamento familiar. Se chegar, mencionar em decair, acabar essa atividade aí, olha que vai ser um abalo legal na sociedade. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Eu tenho já um filho de 14 anos e negociamos. Então, claro que eles não... Já não vou praticar pesca, né? Estou em outras atividades, tudo isso e aquilo, mas tem a noção. Mas quando era... Estava aí nos primeiros anos de vida e aí, como é que se diz, ele não se mandava, né? A gente botava no colo e trazia para a praia. Se atirava no mar comigo, botava na canoa. Não com tanta frequência, mas justamente nos dias que o mar estava manso. Ele tem um carinho por isso aí. Porque já vê o pai dele, já vê o avô, o bisavô dele. E aí, breve, breve, vou trazer para a praia numa hora propícia. Quando ele esteja de férias de escolar, eu consigo resgatá-lo aí para vir botar na canoa para eles aprenderem a remar. Quem sabe aprender a remendar uma rede. O gurizada, hoje em dia, só quer ser jogador de futebol ou quer ser doutor. Mas o doutor também pode saber arremendar uma rede, saber dar uma remada. Mas isso seria uma realização, digamos assim. Então, é uma atividade que merece ser preservada. Por tudo que representa para a sociedade. Por toda a história que tem dos ancestrais. A atividade pesqueira que a gente dá vida por isso aqui. E aí Essa é a sua qualidade.